Opa, aqui é o Gabriel da Escola de Sites e nesse vídeo eu vou te ensinar como editar e como configurar os produtos que foram importados para o seu dropshipping feito no WordPress. Então se você fez a importação dos produtos ali do AliExpress para o seu dropshipping, eu vou te mostrar agora como que você edita esses produtos. Vamos lá. Vamos clicar aqui em todos os produtos. A gente vê aqui que eles foram importados já. Tem bastante produto aqui. Se a gente clicar aqui para abrir um produto, aqui tem o nome dele, que é uma coisa que eu vou ensinar para vocês como arrumar. É legal deixar o nome bem pequenininho do produto. Aqui tem todas as imagens e aí você pode selecionar caso você queira que fique essas imagens, caso você queira que mostre uma imagem só. Por exemplo, eu poderia mostrar essa imagem, essa imagem aqui e essa imagem aqui. Aqui embaixo tem fotos dos produtos, descrições, que eu recomendo você traduzir isso daqui tudo para português. E eu vou te mostrar onde que você altera. Ele realmente importa ali todas as informações do produto. Aqui no caso eu acho que tem muita informação e não precisa de tudo isso. Aqui também a gente consegue ver informações adicionais. Aí ele mostra mais algumas informações aqui. E avaliações. Nesse caso a gente não importou as avaliações, mas é possível também importar avaliações. Mas beleza. Vamos clicar aqui para a gente voltar para a nossa página inicial. A gente está aqui na nossa página inicial. Vamos voltar aqui para o nosso painel do WordPress. E aí vamos vir aqui em produtos. Clicar aqui em todos os produtos. Aqui vai mostrar todos os produtos importados. E aí o que a gente vai fazer? Vamos começar aqui do primeiro. Vamos clicar aqui em editar. E aí aqui é a página de edição dos produtos. A gente pode fechar aqui. A gente pode fechar essas informações aqui. Aqui também. E clicar aqui em pular configuração. Só para diminuir a quantidade de informações aqui que aparece para a gente. Legal. Primeira coisa que eu recomendo é aqui você dar um nome. Você criar um nome para o seu produto. Para o seu fone de ouvido. Vamos analisar o que tem nesse nome aqui. O que é legal a gente aproveitar. Esse daqui é um headset. Não é um fone de ouvido. É um fone de cabeça. Vou colocar aqui então. Headphone S6 Sport. Aqui é um exemplo aleatório só para mostrar para você como que você edita aqui o nome do produto. Aí aqui embaixo é o link do seu produto. Eu recomendo você colocar no link o nome do produto. Então clica aqui em editar. E aí de novo. Headphone traço. Já que é um link. Você não pode dar um espaço. Você coloca um traço. S6 traço Sport. E aí aperta aqui no OK. E aí eu recomendo você fazer isso daqui para todos os produtos. Diminui consideravelmente o nome do produto. Arruma aqui o link permanente também. A página do seu produto. Fica mais bonito visualmente. E fica mais confiável. Outra coisa que a gente vai fazer. É aqui em categorias do produto. Nesse caso aqui vamos criar duas categorias. Vamos clicar aqui em adicionar nova categoria. E a gente vai criar a categoria Headphone. Adicionar nova categoria. E vamos criar a categoria Fones. Vamos clicar aqui em adicionar nova categoria. Esse daqui que a gente selecionou. Ele é a categoria Headphone. Então vamos desmarcar aqui o sem categoria. E a categoria Fones. E vamos deixar ele selecionado só nessa categoria. Você poderia criar uma subcategoria também. Por exemplo, preto. Que aí seria Headphones da cor preta. Ou vermelho. Headphone da cor vermelha. Mas eu vou simplificar aqui. E deixar só a categoria Headphones. Aqui é onde você muda todas as informações do produto. E aí eu recomendo você dar uma diminuída aqui. Deixar mais enxuta. Traduzir aqui. Então se você colocou aqui o nome do produto Headphone. Seleciona. Volta aqui. E coloca aqui. Headphone. Vamos supor que você não queira usar essa imagem aqui. Vem aqui. Clica na imagem. E remove a imagem. Aqui tem a imagem do produto. Mas você pode clicar aqui em editar imagem. E aí se quiser você consegue fazer algumas alterações na imagem aqui. Abrir uma ferramenta aqui de edição de imagem. Nesse caso eu não vou fazer nenhuma alteração. Você pode clicar aqui em remover. E adicionar uma nova imagem. Também. Eu recomendo adicionar uma imagem que não tenha uma marca aqui. Deixa só a imagem do produto. E aqui a gente tem a galeria de imagens do produto. Que são aquelas imagenzinhas que aparecem. Quando você clica para o lado ali. Quando você abre o produto e clica para o lado. Por exemplo. Aqui. São essas imagens aqui. Você consegue mudar. Ou deixar menos imagens aqui. Ou talvez quanto mais informações melhor. Isso daí você tem que decidir conforme a sua estratégia. Esse tipo de imagem aqui. Que é tudo em inglês. Com todas as informações em inglês. Cara, eu removeria. Selecione remove. Tem porquê. Beleza. Vamos continuar rolando aqui para baixo. E aqui a gente tem dados do produto. Essa daqui é uma das áreas mais importantes. Quando você está ali configurando o seu produto. Inventário. Aqui são informações do seu fornecedor. Então aqui em inventário. A gente não vai mexer. Não vamos mexer aqui nessa informação. Aqui em entrega. Também a gente não vai mexer. Porque isso já está configurado automaticamente. É um dropship. Produtos relacionados. Aqui se a gente quiser adicionar manualmente os produtos relacionados. A gente pode adicionar. Mas quando você faz essa questão aqui. Da categoria dos produtos. Automaticamente ele adiciona os produtos relacionados para você. Atributos. Aí aqui em atributos. Eu reduziria consideravelmente os atributos do produto. E também editaria aqui. Traduziria, né? Para você traduzir. Por exemplo, color. Você clica aqui. Eu editaria isso daqui. Deixaria com menos informações. Com as informações mais importantes aqui. Então eu viria aqui, por exemplo. Sei lá. Nome da marca. Tipo de wireless. Princípio vocal. Resistência. Função. Selecionei aqui. Vem aqui em cima. Você pode simplesmente desativar. Ou você pode deletar. Clique em desativar. Clique aqui em aplicar. Porque caso você queira recuperar alguma dessas informações. Você pode recuperar depois. Clicar aqui em salvar atributos. Ele salvou. Vamos vir aqui em variações. E essa daqui são as variações do produto. Então por exemplo. Esse produto aqui. A gente vê que ele tem três variações diferentes. Então vamos voltar aqui. E aí vamos supor que você não quer vender. Sei lá. A cor branca. Você vem aqui. E clica em remover. Ok. Beleza. Removeu aqui a cor branca. Legal. Vamos clicar aqui em avançado. Aqui você consegue adicionar uma nota de compra. Caso você queira colocar alguma informação extra. Fornecedor. A gente não mexe. Mas aqui mostra todas as informações do seu fornecedor. Atualizações. Aqui a gente não vai mexer. E reviews também não vamos mexer. Aqui uma breve descrição do produto. Você pode colocar uma descriçãozinha pequenininha. Que vai aparecer antes de todas as informações do seu produto. E aí você pode fazer o teste. E ver como é que vai ficar lá. Uma vez que você fez a configuração desse primeiro produto. Você tem que clicar aqui em publicar. Clica aqui em publicar. Ele vai salvar todas as alterações do seu produto. Vou voltar aqui a página. E agora eu vou selecionar aqui. Olha o produto aqui. Com a informação menor. Aqui tem a média de preço dele. Posso selecionar aqui. Reduziu aqui a quantidade de produtos. Vou selecionar a cor preta por exemplo. Se eu descer aqui. Tem as informações com menos imagens. Informação adicional. A gente removeu aquelas informações. E ficaram menos informações aqui. Eu recomendo traduzir isso daqui. E para traduzir fica naquele lugar que eu mostrei. E aqui tem as imagens. Nesse caso eu não mexi nas imagens. Se clicar em adicionar aqui em comprar. Ele vai adicionar aqui no nosso carrinho. Vai aparecer aqui em cima. Que foi adicionado. Mas daqui a pouco a gente continua mexendo nisso. O que a gente vai fazer agora? Vamos voltar aqui. E vamos clicar aqui em todos os produtos. Uma vez que você fez aquelas configuraçõezinhas. Criou as categorias por exemplo. Você tem essa opção aqui de edição rápida. Então você consegue editar rapidão aqui o nome dos produtos. Vou deixar aqui no máximo três palavras. Para o nome do produto. Aqui eu vou selecionar a categoria. Então esse produto aqui é um headphone. E tirar essa opção de sem categoria. Aqui você consegue fazer algumas configuraçõezinhas rápidas também. Mas recomendo que você entre direto lá no produto. E faça a configuração completa dele. Essa slug aqui. É o que mostra na página né. É o que eu mostrei ali. Que mostra aqui o final da página. E aí você clica aqui em atualizar. E aí aqui ó. Foi para a categoria headphones. E aí eu vou continuar fazendo isso daqui rapidão. Beleza. Deixar assim. Três palavras. Deixar aqui também três palavras. Desseleciona aqui. Seleciona headphone. E clique em atualizar. Mesma coisa aqui. Três palavras. Headphone. Atualizar. Cara esses nomes que eles colocam aqui no AliExpress. São muito grandes. Bizarro isso. Headphone. Atualizar. Massa. E agora aqui entra uns fones de ouvido. Então uma edição rápida aqui. Fone. Atualizar. Aqui diz headphone. Mas eu vou deixar no fone mesmo. Só por questões didáticas aqui. E por último. Beleza. Fiz uma configuração aqui bem rapidinha. Dos produtos. Tá bem legal. Tchau. 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 Tchau, tchau.